Chat EPT e regulação de inteligência artificial. O Brasil segue o resto do mundo e discute leis para diminuir o risco dessa nova tecnologia. Entenda agora! Brasil, temos também. Desde o ano passado já tem uma comissão aqui de juristas trabalhando numa proposta de regulação de inteligência artificial aqui no Brasil. Eles entregaram relatório no final do ano passado, isso inspirou, materializou, na verdade, um projeto de lei que tenta abarcar vários outros projetos de lei também tratando sobre inteligência artificial, alguns até nem tão recentes assim, em 2019, mas de menor alcance, bem menor alcance. E ele traz, esse projeto, ele traz uma técnica regulatória que é totalmente baseada em perspectiva de risco. O que significa isso na prática? Você terá uma classificação de risco, que pode ser baixo, alto ou excessivo. Todas as plataformas de inteligência artificial que de alguma maneira estejam relacionadas a uma situação que gere risco excessivo, elas vão ser proibidas e as de alto risco vão precisar de uma autorização por parte do órgão regulador que vai ser criado por meio desse projeto de lei. Para começar a fazer a diferenciação entre uma coisa e a outra, risco excessivo é aquele que tem alguma tecnologia que pode ter o condão de induzir o usuário a se prejudicar, se colocar em risco, colocar em risco sua própria segurança, ou ele pode, em alguma forma, em alguma medida, trabalhar vulnerabilidade de grupos específicos. E aí o exemplo mais clássico que vem na cabeça é de crianças. Quando você fala, por exemplo, de riscos altos, aí é basicamente sobre o que eles incidem. Tem a ver mais sobre a ideia de escopo de aplicação da lei. É óbvio que você pode ter milhares de coisas aqui. Você pode falar desde a avaliação da capacidade de endividamento, que é um exemplo que eu vi sendo bastante utilizado nas notícias que a gente coletou para fazer esse programa, até outro que também foi muito utilizado nas notícias que a gente utilizou, o carro autônomo. Mas quando a gente vê, por exemplo, gestão de estruturas críticas, o que a gente está dizendo na prática? Rede de abastecimento de água e energia, educação, todo o sistema de recrutamento de pessoas, triagem, controle de trânsito, biometria, tudo isso é alto risco e tudo isso dependeria de algum perfil de aprovação para que você possa começar a prestar esse serviço dentro do mercado brasileiro. Então, óbvio, ainda tem uma etapa muito grande aí, o processo vai tramitar, os PLs vão tramitar, já tem uma previsão de que a gente cumprir isso, vai ter multas que vão chegar no patamar de 50 milhões. Então, a gente está esperando aí o que vai ser o ciclo brasileiro, mas a gente não está tão atrás dos outros países, não. A gente está ainda num formato interessante aí nessa quebra por perfil de risco e muito provavelmente esse cenário vai acelerar nos próximos meses no Brasil porque o resto do mundo está indo na mesma direção, o pessoal está começando a fazer uma corrida por regulação. É, e aí a gente viu a China, a União Europeia, os Estados Unidos, o Brasil está andando também, certamente vão ter novidades nos próximos meses, a gente vai continuar acompanhando. E se você tem alguma questão, alguma opinião sobre essas questões aí de regulação de inteligência artificial, se você se sente seguro, se você não se sente, se você acha que vai ser bom, conta aqui para a gente e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até semana que vem. Clica, clica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.